O evento ocorreu no Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar em Coronel Vivida e reuniu representantes do governo municipal, organizações da sociedade civil, setor privado e comunidade para discutir estratégias e ações em prol da alimentação saudável e combate à insegurança alimentar. Ela visa muito evitar principalmente o desperdício, a correta distribuição dos alimentos. A gente sabe que às vezes parte da população não tem acesso a uma alimentação adequada, a popular insegurança alimentar, onde famílias acabam não tendo todas as refeições do dia. Durante a conferência foram abordados temas como a agricultura sustentável, a produção local de alimentos, educação alimentar, redução do desperdício e políticas públicas para a segurança alimentar. Várias secretarias municipais, incluindo a de assistência social, participaram ativamente, pois lidam diretamente com famílias em situação de insegurança alimentar. O nosso Cade Único hoje está com quase duas, na verdade tem 3 mil e poucos cadastros, dos quais 1.097 recebem o Bolsa Família, então que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Então o papel da Secretaria da Assistência Social é realmente estar aqui discutindo com a população, discutindo com as entidades, as políticas públicas para conseguir suprir essa falta de alimentos, essa necessidade que está ocorrendo agora. Uma nutricionista foi convidada para conduzir a conferência. Além disso, foram formados grupos de trabalho para a participação ativa dos participantes, promovendo o diálogo e a colaboração entre os envolvidos. São, além de reflexões que se fazem pela sociedade civil organizada, também são o apontamento de várias ações e demandas que nós possamos melhorar enquanto políticas públicas para melhor atender a população, colocando à disposição dela alimentos de qualidade e também buscando, como eu disse anteriormente, erradicar a fome da nossa população. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e da Agricultura Familiar marcou presença na conferência e destacou a importância do evento para os agricultores. Como defensor da agricultura familiar, nada melhor que trazer essa conferência também para o local onde os agricultores são acostumados a vir, pedir o auxílio e para nós também podermos ajudar. Ao final da conferência, foram elaboradas propostas e recomendações que serão enviadas às autoridades responsáveis, visando embasar a criação de políticas públicas eficazes para a segurança alimentar e nutricional em Coronel Vivida.